Aí, bom dia, pessoal. Trevo de quatro folhas, tipo João Gilberto dos anos 60. Confesso que eu nunca aprendi a tocar e é a pedido que eu faço isso, que era uma das músicas que eu não tinha tirado ainda do João. É uma marcha, né? Vamos lá, então. Foi. Pronto. Vivo esperando, procurando o trevo no meu jardim. Quatro folhinhas nascidas ao léu me levariam pertinho do céu. Feliz eu sei o que faria que voltasse pra mim. Vivo esperando, procurando o trevo no meu jardim. Vivo esperando, procurando o trevo no meu jardim. Quatro folhinhas nascidas ao léu me levariam pertinho do céu. Feliz eu sei o que faria que ela voltasse pra mim. Vivo esperando, procurando o trevo no meu jardim. Pronto. 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 Pronto.